Tá ouvindo, ó. Não faz um barulho esse carro. Hoje nós vamos passar um dia curioso com o Prius. Vamos levar para o dinamômetro e para a Interlagos. Mas antes eu preciso fazer uma missão. Deixar algumas crianças na escola, né? Dos três que eu tenho, dois tem que ir para a escola agora cedo. Então, é escola e caindo batente de Toyota Prius. Ah, e o posto de gasolina? A gente não precisa parar no posto de gasolina, filha. Tô indo tão devagarzinho, tão tranquilo na cidade que eu tô andando só no motor elétrico. Ali o desenho do carrinho tem dois motores. O motor normal, né? O convencional de combustão interno e o motor elétrico. E ali atrás é como se fosse uma pilha, uma bateria. Você que gosta de brincar muito com o celular, dá para carregar o celular sem colocar num carregador com fio. Eba! Você coloca o celular nessa base aqui e ele carrega sem fio, só de ficar aqui em cima dessa base branca. Branco preta, né? Já carrega o celular. Criançada entregue na escola já, agora vamos para as missões. Dinamômetro Interlagos Full Power Lap de Toyota Prius. Ele tem mais de 10 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro e está em sua quarta geração. O Toyota Prius tem um motor 4 cilindros em linha 1.8 aqui na frente e tem dois motores elétricos para ajudar no movimento. Pode-se optar em andar no modo elétrico total, que vai ser até 60 km por hora, é o modo que nós estamos usando agora. Ou pode-se usar o modo convencional, o normal, o Power Mode ou o Eco Mode. Esses modos de condução não te dão mais ou menos potência. O que muda é o funcionamento do acelerador, ele fica mais sensível. No Power Mode, qualquer encostadinha no acelerador vai te dar respostas mais rápidas, mas não necessariamente vai fazer o carro andar mais. Vamos tentar fazer uma medição, porque como o câmbio é CBT, nem sempre é possível nesses dinamômetros de chassi, dinamômetros de rolo, ter uma aferição, uma precisão na medição. Vamos tentar. Vou iniciar aqui, vai ter um pinheirinho, estimulando de arrancada mesmo, quando ficar verde você acelera tudo, acelerador pleno e segura o volante. Vamos ver como vai ser a medição. Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Os sensores de rotação, eles se conversam e falam que tem coisa errada. Tira o pé que você vai fazer besteira. Exatamente. O módulo entende que tem alguma coisa acontecendo que não deveria acontecer. A gente já chegou aqui no autódromo José Carlos Patti em Interlagos, estamos preparando o Toyota Prius para ir para a pista. Ele vai participar do Full Power Lab. E aí Danilo, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá. Vai ser uma nave do futuro para você, hein? Vamos lá. Toyota Prius, primeiro híbrido do Full Power Lab. E aí Danilo, diversão garantida? É divertido, Duco. É? Divertido. Surpreende pra ser um carro elétrico, quietão, como é que é o feeling? Olha, eu tô pra te perguntar aqui se ele tem alguma coisa no freio, que ele armazena energia também. Tem. O freio dele é um espetáculo. Freia ancora. Para, para. Para que até, né, a gente que quando sai aqui a gente tem que voltar um pouco a freada, né, de uma guiada de corrida, e eu tive que até na segunda volta frear um pouco mais pra dentro, sabe? Porque ele para bastante. Ele regenera de duas formas. Quando você tira o pé do acelerador, ele já começa a recarregar a bateria pro motor elétrico, e se você freia, carrega mais ainda. Entendi. E o bom é que ele, além de fazer isso, ainda é eficiente, né? Exatamente. Exatamente. E de comportamento, de rolagem, essas coisas assim? De guiada é divertido. Divertido? Porque você aponta e ele lança a traseira, então ele te ajuda, sabe, a contornar, a fazer a curva. Como vocês viram, não deu muito certo no dinamômetro, o Full Power Lap foi tudo bem, e o carro fez, em alguns pontos, média de 20 km por litro. Mesmo que a Toyota e o Inmetro falem que ele faz 18, 17 km por litro, fizemos um consumo melhor do que o declarado. Esse carro custa, em média, 125 mil reais. E quem compra o Toyota Prius, em alguns estados, tem isenção de 50% do IPVA, e para a capital paulista, esse carro fica isento do rodízio. Ou seja, você pode rodar qualquer dia e qualquer hora, independente do final da sua placa. Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida aí para a gente e compartilhe com seus amigos. Caso você não tenha gostado, escreva nos comentários, aqui abaixo, que tipo de vídeo você quer ver no www.youtube.com.br Full Power TV 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 Mesmo para o seu dia Somos Com aspectos aters